Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. A receita de hoje é uma deliciosa sobremesa rápida para preparar e que não precisa nem de batedeira e nem liquidificador. E muito menos vai precisar levar para o fogo. E uma ótima opção para vocês estarem fazendo hoje para seu namorado ou namorada. E vamos lá para o preparo. Para fazer esse creme, que é bem rapidinho, vamos colocar duas caixinhas de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E para dar consistência nesse creme, vamos colocar suco de limão 100ml, já coado, sem adição de nenhuma água. Quem quiser substituir por suco de maracujá, também dá certo. Aí fica opcional de cada um. Aí pessoal, é só a gente mexer mesmo, misturando bastante. Rapidinho ganha consistência. Essa quantidade de suco de limão não fica forte demais e o creme fica bem suave. Começou a ganhar consistência já pessoal. Está pronto para fazer a montagem. Na travessa, vamos fazer colocando um pouquinho do nosso creme. E em seguida, venham com biscoitos de maizena. Umedecidos no leite, para ficar bem cremoso. Mas podem estar usando também o biscoito da preferência de vocês. Por exemplo, o maria ou até mesmo recheado. Pessoal, vamos repetir esse processo até acabar todo o creme. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto